Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914. Eu sou o Gé Guarino e essas são as notícias do Palmeiras. Mas antes, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, curta, compartilhe e, o mais importante, comente, porque com seus comentários nós vamos crescendo o canal, vamos criando certas situações e vamos batendo um papo, interagindo entre nós. Primeiramente, na história da mídia alternativa palmeirense, iremos fazer na quarta-feira oito horas de live. É isso mesmo, oito horas de live ininterruptas. Começando com o Fabinho no canal Aqui é Parmeira, depois indo para o pré-jogo do Amite 1914, e depois a narração pela Web Rádio Verdão, também com o pós-jogo. Então, deveremos começar aproximadamente lá pelas 16 horas, 17 horas, e vamos até a madrugada. Será histórico imperdível. Então, galera, fiquem ligados em nossas postagens, em nossos programas, nossas lives aí, avisando, e vamos ficar de olho e dar aquele apoio para a nossa mídia palmeirense. Outra grande notícia é que amanhã não. Poxa, já estou confundindo os dias. Hoje, lá pelas oito e meia, iremos fazer um grande anúncio na live do Amite 1914. Uma grande estreia. Fiquem ligados que é uma coisa muito bacana para atender a toda a coletividade palmeirense. Todo mundo vai adorar essa estreia. Agora, indo para os assuntos alviverdes, o Palmeiras criou um pacote de ações para o Campeonato Paulista e também para o Brasileiro. É. Primeiramente, para o Campeonato Paulista, o Palmeiras está lançando a hashtag Eu Canto, Eu Sou Palmeiras. Então, os torcedores vão mandar cantos, opiniões, textos, imagens. Isso serão passados nos jogos que foram no Allianz Parque. Muito bacana essa ideia da diretoria, do marketing. Então, os jogadores poderão ver nos telões, enfim. Será feito isso para ajudar nos cantos da torcida. O torcedor vai poder mandar as músicas. Será uma coisa muito bacana. Tomara que dê muito certo. E para o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras lançará os totens, né? Os famosos bonecos, né? Então, quem é avante ad implente pagará 15 reais. E quem não for é 40 reais. Então, você colocará sua fotinho, ficará por um mês e começam as vendas a partir da última semana de julho. Então, muito bacana essa ação da diretoria, que une um pouco mais o time com a torcida num momento tão importante. E vamos esperar que dê bons resultados para o nosso marketing e futuras receitas, né? Deixe seu comentário se você achou bacana essa ideia, se você não gosta, o que você achar dos bonecos e mandar o canto das torcidas. Outra coisa importante. No sábado, o Vanderlei treinou o time, parte tática, uma série de situações, mesmo que o treino foi fechado para a imprensa. Mas nós sabemos, por notícias vindas do próprio Palmeiras, que um suposto time foi escalado. E esse time vem com o Everton, Gabriel Menino, ou Mike, Felipe Melo, Vitor Hugo e Vinha. Aí que vem a surpresa. Meio campo com Bruno Henrique, Ramírez, Veiga. No ataque com Gabriel Verón, Luiz Adriano e William. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Deixe sua opinião. Eu acho que deveria ter pelo menos um garoto da base, Patrick de Paula, no meio campo. Pelo menos isso. Nós precisamos de sangue jovem num clássico tão importante. E para finalizar o Notícias de hoje, vamos passar um pouco do clima que está. Eu, particularmente, estou com a coluna travada, as pernas travadas. O clima de derby é assim. Você fica desesperado para chegar o dia, você fica louco. E pelas ruas, eu vou fazer minhas caminhadas. Muita gente já com camisa do Palmeiras, do Corinthians. E o clima já começa a esquentar. Graças a Deus, depois de 120 dias, o futebol volta. Então, tomara que nossos atletas tenham a consciência do que é um derby e que o Palmeiras possa sair vencedor dessa guerra. Porque só quem é palmeirense e corintiano sabe o que é um derby. Derby é derby. Então tem que jogar com a alma e com o coração. Eu sou o Jé Guarino e essas foram as notícias do Palmeiras. Até mais. E não se esqueçam, quarta-feira tem oito horas de live ininterruptas pelo canal. Aqui é Parmeira, Amite 1914, Web Rádio Verdão. Até mais mesmo agora. Eu sou o Palmeiras, senhor e pergunto todas o que é. am aborde. Amém. Amém.